Olá, acompanhe agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 22, ocorreu sessão plenária ordinária em que aconteceu expediente nobre em homenagem ao centenário do Partido Comunista do Brasil. Nessa mesma sessão, também os vereadores aprovaram moção de pesar pelo falecimento da ex-professora e ex-vereadora do Parlamento Municipal aqui do município, Circe Terezinha da Rocha. Já na sessão do dia 24 de março, os parlamentares aprovaram quatro projetos de lei. O primeiro autoriza o município a contratar profissionais para a área da saúde. O segundo considera de utilidade pública municipal a Associação Amigos da Casa Fraterla. Já o terceiro institui em Santa Maria o dia 19 de janeiro como o dia da vacina e inclui a data no calendário oficial de eventos do município. E a última matéria aprovada cria o programa Vereador Mirim no município de Santa Maria. Acompanhe tudo o que aconteceu nas sessões da semana no site da Câmara. No dia 21 de março, a presidência do Poder Legislativo recebeu lideranças da comunidade em mais uma etapa do projeto Agenda Cidadã. Nessas reuniões foram tratados temas como a seleção e reciclagem de resíduos sólidos, o tratamento de HIV AIDS no município e o transporte coletivo, entre outros assuntos. Dando prosseguimento à pauta relacionada ao meio ambiente e a ocupações irregulares, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente reuniu-se com o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Juliano Soares, e com o adjunto da pasta, Wagner Bittencourt, no dia 22 de março, no plenário da Câmara, para debater alternativas às construções irregulares existentes no município. Veja mais detalhes no site da Câmara, www.câmara-sm.rs.gov.br. A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência e a Comissão Permanente de Cidadania e Direitos Humanos participaram de atividade alusiva ao Dia Mundial da Síndrome Dedal. A atividade ocorreu no dia 21 de março na Praça Saldanha Marim e contou com várias atividades artísticas. No dia 24 de março, a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Lazer aqui da Câmara de Vereadores realizou reunião ordinária com integrantes do Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria, o Simprosme, Juliana Moreira e Marta Râmel. A pauta foi a necessidade de contratação de estagiários para auxiliar na educação infantil e de monitores para a educação especial do município. Na próxima segunda-feira, 28 de março, a Comissão Permanente de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais realiza audiência pública para debater com a sociedade o transporte público municipal. A atividade inicia às seis e meia da tarde aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Acompanhe essas e outras notícias na íntegra no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria, no canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 TV Câmara, a tela da cidadania.